Nos dias que antecedem o carnaval, muita gente está de olho nas aulas de dança para aprender os hits que vão animar a festa. Este professor de dança no período pré-carnaval tem três turmas e as aulas vão de segunda a sábado em várias academias de picos. E nesse mês de fevereiro a demanda para a procura de aula de dança é muito grande, né? Por conta de carnaval, as pessoas querem estar atualizadas dos hits do momento para poderem arrasar nos bloquinhos, nas festas que vão. Então a procura é muito grande, tanto de pessoas que já sabem dançar, quanto de iniciantes, né? Mas além de ser uma preparação para o carnaval, a Luana tem a dança como estilo de vida. Ela já pratica a modalidade há quase um ano. Antes da dança era só casa, a rotina diária de doméstica e com a dança não. A dança eu passei a socializar, passei a conhecer pessoas. Me apaixonei, que já era apaixonada pela dança, mas o fit dance eu não conhecia ainda. Mas foi um amor, assim, à primeira vista. A Thaís também é apaixonada pela dança e já está preparada para curtir o carnaval. Eu comecei a aula de dança muito antes da pandemia, né? Eu sou amante da dança, desde os cinco anos de idade eu já dançava, já me movimentava. É lógico que com o decorrer do tempo você fica parada, né? Então, assim, eu procurei a aula de dança, mas por modalidade que se enquadrasse comigo, né? Eu gosto de me socializar com as pessoas, além da perda de calorias, né? Da mente, me ajuda no meu trabalho, como eu passo o dia todo trabalhando, me movimentando. Então, é uma boa escolha para mim nesse momento. E qual é a música do Carnaval 2023? O professor de dança aposta no hit do cantor baiano Léo Santana. E a coreografia está afiada. Desde quando ela foi lançada, toda aula tem. As alunas sempre pedem, porque é uma música que está em alta, que está viralizada, né? E todo mundo quer aprender, porque sabemos que vai ser hit do Carnaval e que vai tocar em todos os momentos. E se o seu objetivo é emagrecer de forma saudável, saiba que a aula de dança pode ser uma ótima aliada no processo de perda de peso. Então, depois do Carnaval, fica aí o convite para se juntar a essa turma. Estou preparadíssima, afiada. E você também que precisa se movimentar, que precisa perder suas calorias. Não tenha vergonha. Aqui é um ambiente totalmente adepto a qualquer pessoa. Então, não tenha vergonha. Venha fazer parte da turma, venha fazer parte dessa dança. Sabemos que toda e qualquer atividade física, né? Ela faz bem para o corpo, é físico e mente. Como vários benefícios que traz, principalmente a socialização entre as alunas, né? Muita gente chega aqui e não conhece ninguém, quando sai, já forma grupos de amigas. O físico, né? Muita gente também procura a atividade física como forma de melhorar o físico. E a dança como forma de interação, ajuda num conjunto em geral. E aí E aí E aí E aí E aí